Vamos ver se alguém acerta que animal é esse aí, que felino é esse aí, todo escuro com partes alaranjadas, um tigre, realmente é um tigre raríssimo, não é uma espécie diferente de um tigre, é o tigre de bengala, mas com uma característica genética recessiva bastante rara, o melanismo, é um tigre melânico, ou seja, ele tem um excesso de pigmento de pele, que é a melanina, que o torna, que o deixa assim, com a pele bem escura, as listras pretas são bem largas, quase se fundem em várias partes do corpo, que é animal belíssimo, isso é bastante comum nos grandes felinos, com o leopardo, que é chamado de leopardo de pantera negra, aliás, ou com a onça pintada, chamada de onça preta, com tigre é muito raro.